Fala galera do Caramba 2 Venom, o Márcio é vindo com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos trazer a luva Cells, modelo Elite, modelo brabo, mano, esse aqui é o Total Aquamason, tamanho 10, ela ficou grande na minha mão, tá mano, essa aqui é um tamanho 10, pra quem usa 10 mesmo, é porque tem mãos mais largas, tá, mas ela veste 11, mano, se eu te falar a verdade, até 12, porque ela é praticamente o tamanho da Roche, da Roche, que eu até peguei aí um tamanho 12, porque eu não tava achando ela no tamanho tradicional, né, que eu uso no normalmente, que é o 9,5 da Roche, aquele speed bump, tá, mas vamos hoje fazer o teste, vamos lavar essa luva, vamos testar no tanque, testar o TNT, teste de gripe no tanque, o mais famoso do Brasil, o teste da luva e não do goleiro, já falei pra vocês, testa a luva em casa, no tanque, do jeito que você faz com ela seca, de pegar com apenas uma mão, pra ver se tá segurando ou não, você vai fazer o mesmo teste com a luva, e mesmo se tem a mão pequena, você já vai saber, vai sentir se a luva tá escorregando igual um sabão, ou se ela tá, pelo menos, tendo algum agarre ali, alguma aderência, pra não fazer a pegada firme no jogo, nas bolas mais fáceis, é claro, porque não é o chute do Roche, que você vai tentar segurar firme, é claro, mas umas bolas mais simples, você não vai falhar, não vai frangar nas bolas mais fáceis aí, beleza? Principalmente nos cruzamentos, na saída de bola, quando a bola vem mais no balãozão, tá, jóia? Então, já segue o canal aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, e vou deixar o link pra vocês aí, de vários parceiros do canal, onde você vai poder utilizar o cupom do canal M32VN, porque esse cupom que eu tô usando pra vocês aqui, mano, é pra vocês, não é pra mim não, é você que tá sendo beneficiado com nossas parcerias, e com esse canal que eu fiz ele, justamente voltado pra você, goleiro, pra ajudar, porque eu sou pobre, não tenho dinheiro de tá dando aí uma luva pra cada inscrito, só que no YouTube são mais de 50 mil seguidores, lá no Instagram, no TikTok, mais de 50 pessoas também, 50 mil pessoas, então é muita gente, eu sou pobre, não tenho condição, eu sou o que a gente recebe aqui, são de doações de outros canais, de outros fabricantes, de outros fornecedores, e também da nossa loja, né, nossa Real Games, nossa parceira, nossa patrocinadora oficial do canal, que também tá ajudando a gente demais, então se você quiser ajudar o canal mesmo, compra na Real Games, com o Venom, é isso mesmo, nossa loja do canal M32VN, a jóia? Então vamos, sem falar enrolação, propaganda já foi, não vou nem fazer vinheta, vamos pro vídeo, pra gente poder ver se essa luva presta ou não presta, uma olhada, encharcada, a luva do goleiro Navas, o brabo, ficou no Real Madrid, bora lá e vem comigo! Galera, a luva é essa aqui, né, mano, a luva Cels, é uma maravilha, se ela fosse tamanho 9, com certeza eu iria ficar pra mim, como ela é tamanho 10, mano, pô, infelizmente ficou mão grande pra mim, foi parecendo mão de pato, né, mano, mas ó, a luva é Brian, tá, a luva é braba, corte gecko no flat, durabilidade, resistência, conforto, 4 milímetros, do lápis, show de bola, tá, o contact, né, o que eles falam é o contact, vamos ver se é contact mesmo, se é o brabo mesmo, mas ele não tem o grudezinho, pelo menos agora, né, às vezes lavando, sai a proteção de lápis, se ele passa a grudar chiclete, né, como a gente chama nos lápis, contact, aqui chamamos de total contact, vamos calçar e vamos ver como é que ela fica na mão, porque, igual eu falei pra vocês, eu achei ela um pouquinho grande, tem review, tem review no canal 12 Venom, bem bacana aí, já segue aí, já assiste, já vê se vale a pena você comprar uma luvinha dessa, tem essa luvinha pra vender na Real Games, nossa parceira, nossa parte do assinador oficial do canal, então, quer ajudar a Real Games? Mano, quer ajudar o canal 12 Venom? Compra aqui, na Real Games, essa luvinha brava, olha só, que coisa maravilhosa, coisa linda demais, como eu falei, sobra, né, lá em cima, é um tamanho 10, bem grandão, não dá pra mim, infelizmente, mas vamos testar ela hoje no tanque, vamos saber se presta ou não presta uma olhada, teste trip do tanque, nosso TNT, o famoso da internet, especialista em luva, só que com a Mito 12 Venom, vem que você vai aprender muita coisa com a gente, bora! Galera, a luva tá aqui na minha mão, eu acho que vai ter que lavar, a luva, não tô sentindo muita confiança nela, as bolas estão molhadas, acabei de fazer um testezinho agora com a Reusche, então, a gente vai testar e ver se vai segurar ou não, né, mano, vamos ver, porque pra mim, pra gripe de luva, da luva, teste da luva, a gente faz aqui, em casa, vamos tentar segurar, depois a gente vai molhar. Ó, de cara, a bola tá molhada, não sei se dá pra ver aí que a bola tá molhada, eu já consegui segurar a bola mais difícil de pegar, hein, ó, e molhou, tá? Vamos ver essa aqui, ó, também, muita facilidade, caraca, que luva sensacional, eu nem lavei ainda, a lopola tá molhada. Agora, vamos ver o seguinte, vamos tentar segurar, eu vou começar a dar mais difícil primeiro, depois a gente vai pra mais fácil, vamos ver como é que fica. Vamos molhar, sem esfregar, sem nada, vamos ver se a gente consegue pegar. É como se fosse ir pro jogo, direto do pacote, né, como vocês gostam de fazer aí, comprar a luva e ir pro jogo. Eu recomendo lavar, vocês gostam de ir pro jogo, vamos testar agora. Então, ó, tô molhando, não tô esfregando, bola molhada, luva aí, mó, molhada, essa aqui é o modelo A, tá, galera? Ela é especialista pra chuva mesmo, não esfreguei nem nada, eu digo, não tô parado, tá sendo muita água, porque é pinda. Vamos lá, peru dos tambores. Não, ó, molhada, encharcada, irmão, é isso que eu falo pra vocês, ó, luva sabão é isso, ó, quando você tenta segurar, e não vai, já, ó, já começou a melhorar. Mas é que você vê que a luva é tota, aí você começa a esfregar um pouquinho, encharcar mais, né, já começa a ver o sentido da luva. Mas o chiclete que eu falo é isso, é o grudar na bola. Não esfreguei nem nada, tá, galera? As bolas estão, ó, molhadas, a luva molhada, e eu ainda não esfreguei. Ah, aqui tá mais fácil ainda, aqui eu nem precisei esfregar a luva. Mano, ó, agora eu vou me esfregar, pra ver se melhora, porque eu não tinha esfregado, só tinha molhado. Cara, eu faço isso com todas as luvas, não é todas as luvas se comportam bem assim, tá? Mas eu vou falar pra vocês, é muito difícil você ver uma luva que já vai sair boa, assim, direto do pacote, sem lavar, sem nada, pra só molhar um pouquinho. Olha, esfreguei um pouquinho e já melhorou mais ainda. Agora eu até me arrisco aqui, ó, de carregar dois dedinhos, olha só. Escorrega um pouquinho, mas mesmo assim, sem tirar o excesso, sem nada, olha só, que maravilha. Mano, mas faz top ainda quando você tira o excesso. Caraca, luva sensacional. Essa luva é premium, é braia, você não vai conseguir fazer isso com luvas baratinhas não, tá, galera? Cuidado aí, que vocês estão achando que todas as luvas vão fazer isso aqui, ou não vão? Luvas mais baratas aí, principalmente lápis ASG, lápis simplesão aí. Não faz isso aqui que eu tô fazendo não, tá? Então, olha só, caraca, mano, eu não vou nem lavar essa luva não. Já estragou o vídeo, porque, ó, já tá estiturando, sem lavar, sem nada, mas também, ó. Olha só o selinho de arco aqui, ó. A luva é a braba, né? Dois dedinhos, não consigo? Não, eu não consigo, não. Ainda tá escorregando um pouco. Não consigo com a mão inteira. Vamos pegar mais um cadinho, vamos pegar a bola. Vamos ver se eu consigo com dois dedinhos aqui, ó. Ah, consigo, dois dedinhos. E, ó, eu não lavei não, tá? Tá direto do pacote. Essa bola aqui escorrega um pouquinho mais, que vocês podem ver, dá uma cheadinha, mas, mesmo assim, o gripe é foda. O gripe fodástico aí da Luva Céus. Mano, achei muito grande, né? Então, assim, atrapalha um pouquinho até na pegada, pra poder fazer segurança da bola, gripe. Tá grande demais, ó, na minha mão. O legal seria a luva menor. Mas, galera, aproveitando a deixa, olha, não recomendo vocês usarem bucha vegetal, não recomendo vocês usarem bucha de louça, mesmo que você tente esfregar só com o lado amarelinho. Infelizmente, essa parte, na hora que você tenta esfregar, ela gira, né? Ela roda e acaba arranhando. Isso aqui é um bom bril, praticamente. O que eu tô usando hoje é essa escova de banho. Essa é da Condor, tá? Que eu já testei, ranquei o cabo. Ela tem um cabo branco, grandão, pra esfregar as costas. Ranquei o cabo. Então, essa aqui eu tô recomendando pra vocês, que eu tô usando bastante. Obrigado a dica do Eduardo Braz, eu jogo no voo. Vou testando tudo que vocês pedem. Quando a dica é boa, galera, eu trago pro canal, tá bom? Então, me adaptei muito bem. Não estraga fácil. Custa estragar. Eu, utilizando a bucha de banho, que tem só amarelo, eu não tava gostando, porque eu tava esfarelando muito, né? Rasgando, rebentando. Ficar gastando muita bucha, então acaba ficando mais caro. Aqui você gasta só uma e é suficiente, pô, praticamente pro resto da vida, porque essas cerdas aqui, ó, elas não se decompõem com facilidade, beleza? E o Brian aqui, pra lavar a luva, é o sabonete de bebê recém-nascido. Tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada, galera. Ó, Johnson, recém-nascido. Esse aqui não é nem bebê, tá, galera? É o de recém-nascido. É antes do bebê, tá? É antes da criancinha completar um ano aí. Esse aqui é de recém-nascido. Acabou de nascer, então é um recomendado sabonete, porque é pra pele do bebê, pra ir proteger o seu látice da luva. Então, pode utilizar, vocês vão gostar. Beleza? Fechou. É isso aí, galera. Acabou o vídeo. Não vou lavar a luva, porque já tá top. Ela já tá segurando a bola mais difícil sem lavar. Sem nada, muitas luvas. Eu tenho que fazer duas, três pelavais aí pra atingir um grip desse. E olha como o tempo eu tô segurando a bola sem lavar, sem tirar o excesso ainda. O excesso tá todo aqui de água, olha só. E a gente consegue segurar com muita facilidade. Então, no jogo aí com as duas mãos aí, com a sua técnica, vai ficar melhor ainda. Beleza? Fechou? Fala, galera. Então, luvas que eu faço teste aqui, mano, que eu nem preciso lavar, que eu só molho, esfrega um pouquinho e já tá segurando a bola, a gente nem precisa lavar pra ir jogar, não. Você pode fazer a mesma coisa. Eu já testei aqui. Então, tem que ter que você testar aí também. Luvas que você nunca testou aí, e eu nunca testei aqui, faz o que eu faço. Testa em casa. Lava a luva ou molha ela. Tenta segurar. Se você ver que tá segurando, beleza? Não precisa nem de pré-lavagem. Olha que legal. Só molhar mesmo, a gente parcar, já vai pro jogo. E quanto mais molhada você jogar, mais durabilidade você vai ter da sua luva. Quanto mais seca você utilizar, mais gripe você vai ter. Então, um gripe seco é sempre melhor. Gripe seco é sempre o mais top. Ah, mas Celina, mas a minha luva é melhor molhada do que seca. Sim, mano, mas não é porque, às vezes, em alguns casos, a luva já está com alguns desgastes, e ela molhada vai te dar um pouco mais de aderência. Às vezes a bola tá suja também, e ela molhada te dá um pouco mais de aderência, porque ela não vai ter poeira, sujeira, pra você tentar segurar. Às vezes a poeira, realmente, com a luva muito seca, ela acaba escorregando. Mas como você sabe que ela tá escorregando, que ela não tá segurando? Mano, pegando a bola com a mão. Fez a bola com a mão, tá com gripe, tá legal, tá segurando? Faz uns punhos, faz uma batidinha com o jogador lá no seu campo, lá antes do jogo, pra você ver, sentir a bola. Tá ruim, não tá legal, tá escorregando? Dá uma olhadinha, dá uma cuspidinha. Mano, marotinha, sem ninguém ver, sem gravar na câmera, e tenta segurar e ver qual que é o melhor gripe. Por isso que é bom testar em casa. Como a luva fica melhor? Molhada? Seca? Úmida? Encharcada? Testa em casa e você mesmo vai ter a resposta na hora do seu jogo. Tamo junto, eu tô vendo mais um vídeo. Esse modelo CELS, modelo Total Contact Mazin. Top demais, hein? Gostei. Tamo junto, até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Tchau! Dá ajuda aqui ao Moral, o canal Muitos Dois Vendo. Tem link na descrição pra você comprar com o cupom do canal. Tchau! Fui! Tchau! Tchau!